Bom dia pessoal, sou o Quim Arte Madeira, meu nome é Noro Duval, eu tenho um canal Quim Arte Madeira. Pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui, eu já ensinei várias vezes nos gabaritos, como riscar o corte de cima do espigão e o corte que desce do espigão. Eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, de um sistema que não usa o esquadro, aquele esquadro japonês e não precisa ficar calculando também, tá pessoal, vou fazer de uma forma aqui que você com esquadro comum, você consegue fazer esses dois cortes, tá bom pessoal. E gostando aí do vídeo pessoal e do canal, se inscreva no canal, se inscreva aí no canal aí que eu estou sempre postando aí meus trabalhos, ensinando o pessoal aí a arte de carpintaria. se você gostar, se inscreva, eu agradeço já a sua inscrição e vamos ao vídeo, beleza? aí pessoal, vamos lá, aí pessoal, então vamos, deixa eu ver, tá pegando certinho, pra dar início. valendo, bom pessoal, então peguei um papelão aqui, certo, pra mim poder fazer o esqueminha aqui pra mais, tá pessoal, aproveitar e vou mostrar a tinta aqui ó, que eu uso no linhador, certo? aí eu vou mostrar a lata aí pra vocês, olha aí pessoal, deixa eu pegar aqui o, ela é a marca da tinta, a Mi, o telefone, certo? aí ó, 011 463960, tem um 8 aqui, mas não sei o que que é. aí depois aqui tem 6016 barra 4729 4712 e aqui tem o e-mail, o e-mail é tintas armi, tintas arni, né ó, arni arroba hotmail.com tá aí, beleza pessoal, daí a tinta que eu uso ó, pra sola de sapato, usa em couro, certo? então tá aí, então vamos lá. pessoal, eu vou arriscar aqui com o sumirashi, pra ficar melhor, pra gente ver o risco. como eu falei, eu vou usar um esquadro normal, tá? vou fazer um risco aqui. daqui a pouco começa a ficar bom. bom, então aqui pessoal, vou colocar vinte, vinte centímetros. aqui vinte, vamos basear por vinte. aqui vinte também. aí aqui pessoal, vou jogar o esquadro aqui ó. vou fazer por vinte pessoal, porque daí fica uma escala grande, né? olha aí, ficou uma escala grande, fica bom pra pra gente ver certinho. beleza? aqui é onde cruza o ponto, né? então aqui eu vou arriscar aqui ó. aqui seria o espigão, certo? esse aqui é o 45 graus, né? seria o espigão. esse espigão aqui pessoal, ele é trinta e sete por cento a caída do madeiramento. então se aqui tem vinte, aqui vai dar setenta e setenta e quatro. então deixa eu colocar aqui ó, setenta e quatro. até aqui ó. certo? aqui ó, 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 trinta e sete. por cento. beleza pessoal agora aqui jogar o esquadro aqui a jogar o esquadro aqui a mesma coisa o que vai dar os 74 igual se aqui jogou 74 que também que é 20 né pessoal aqui tá no na parte no esquadro 90 graus e aqui 45 graus então vamos ficar aqui beleza só porque pessoal é serviço tem várias formas de você executar o serviço entendeu o importante é o resultado final esse que é o importante então aqui o espigão e daqui o caibro beleza caibro e aqui o espigão então pessoal já tá tudo pronto aqui ó no espigão esse aqui é em nível e esse aqui desenvolvido beleza então pessoal o que você tem que fazer você tem que pegar uma madera uma madeira uma madeira assim ó e cortar já no ângulo do espigão aqui ó que nem esse aqui ó 20 que nem nesse caso aqui aqui seria 28 e 2 certo 28 e 2 é aqui ó né que vai dar o que vai dar o que vai dar o mesmo e ó acertar aqui falei certo é o mesmo caimenta aí ó aí ó pode ver que tá tá seguindo certinho aí ó lá certo então o que que você faz pessoal você corta uma madeira já no caimento do espigão aqui tá no caimento do espigão é você coloca você coloca você coloca ele aqui ó eu vou colocar aqui pra ficar mais fácil ó tá vendo aí pessoal aí você vai passar o esquadro que nem nesses 20 aqui ó nesses 20 é como se fosse a comeira entendeu aí você vem aqui ó aí você passa o esquadro aqui desse lado e passa o esquadro aqui do outro lado ó certo aí você cruza os dois pontos aí ó deixa eu virar ele aqui ó pra vocês verem como que eu fiz olha aí certo ó eu peguei aqui o corte deixa eu virar tá vendo aí pessoal ó esse 20 aqui ó passei o esquadro aqui aí esse daqui é o corte de cima e esse daqui é o corte que desce aí você pega a suta certo você regula a suta aqui ó esse é o corte de cima aí aqui ó você vai pegar essa base aqui você vai colocar aqui ó você vai regular a suta aí ó certo pode ver que é onde ponhar vai dar o caimento é simples né pessoal não precisa calcular nada é só você fazer esse estudo aqui ó lógico que aprender a calcular é bom é bom a pessoa saber calcular mas se você não sabe fazer esses cálculos faz um um risquinho assim em escala pronto tá aí e quando você for riscar né quando você for riscar o o espigão por exemplo a minha viga olha como é que é fácil pessoal deixa eu pegar aqui ó agora eu vou pegar o esquadro aqui normal que nem a minha viga lá é 15 centímetros certo então é 15 então eu ponho aqui ó 15 ó 15 15 centímetros tá aí então se aqui dá 15 automaticamente deixa eu mudar aqui olha o que que vai acontecer na base do espigão ó aqui vai dar 21 e 2 aqui ó na minha peça 21 e 2 aí aqui em cima desenvolvido 22 certo então na hora que eu for marcar a minha peça lá vamos supor que aqui que essa peça seria aqui ó o espigão lá vou pôr a 10 aqui 10 né ó pra você entender o que eu tô falando é que não tem um pedaço de madeira aqui senão eu riscaria num pedaço de madeira pra ficar mais fácil vamos supor que a madeira é minha e aí ó 10 paralelo certo você vai entender eu já tenho aqui o corte do espigão certo tô baseando aqui viu pessoal se a madeira fosse aqui ó aqui é o corte que desce 22 e 2 é aqui ó na parte de cima aqui ó que vai dar a mesma coisa ó certo aí se eu vier aqui ó em nível olha aqui pessoal se eu vier aqui ó em nível deixa eu ver aí em nível vai dar o mesmo olha aqui ó 21 e 2 que seria aqui a parte de baixo certo olha lá 21 e 2 certo e desenvolvido 22 certo que seria aqui em cima né olha aí ó olha aí ó beleza pessoal espero que esse vídeo aí ó ajude vocês aí mas é esse princípio aqui ó vamos supor que nem esse espigão aqui ele é 45 se ele fosse menos de 45 ou mais de 45 né é você fazendo esse sistema aqui você faz qualquer tipo de corte de espigão entendeu vamos supor que seria aberto aqui né com madeiramento de 135 graus você pode fazer esse sistema aqui que você vai achar os dois cortes de cima e o corte que der do espigão falou pessoal espero que esse vídeo ajude vocês aí e até o próximo vídeo beleza e tamo junto falou pessoal valeu tchau